Já pensou fazer aquela confraternização, reunir a família e os amigos e não precisar se preocupar com a bagunça ou com os preparativos? Na Dada Nela você tem essa opção, faça sua comemoração na Dada Nela e se divirta em ambientes aconchegantes, espaço acolhedor, boa música, comidas deliciosas e claro, os melhores drinks e shopping de Paraguaçu Paulista. Temos sugestões especiais para noivados, aniversários, confraternizações e eventos. Dada Nela, Rua 12 de Março, 174, no centro de Paraguaçu Paulista. O paraguaçuense Ercílio Rocha será um dos três brasileiros a representar o país em um campeonato mundial de crossfit que acontece no próximo mês no Canadá. O Ercílio está aqui com a gente agora e vai contar um pouquinho aí dessa experiência. Ercílio, como é que estão os preparativos para participar aí dessa competição? Então, a gente está na busca por patrocínios, por pessoas que ajudem a gente a chegar até esse campeonato, né, porque as despesas são muito altas e caras, mas é muito empolgante, é uma preparação muito intensa, muito forte, porque é uma final mundial, então são pessoas do mundo inteiro, assim, que participou, então é só os melhores que vão estar lá competindo. E a gente está ansioso, está empolgado, querendo levar o nome do Brasil para fora e, quem sabe, subir ao pódio, né. E como é que foi a preparação aí, como é que foi até chegar nesse ponto de ser um dos três únicos brasileiros a representar o país nessa disputa? Então, o crossfit entrou na minha vida numa preparação para as Olimpíadas, para tentar a vaga para o Rio 2016, e aí eu fiquei em terceiro para aí não conseguir atingir o índice por 40 milésimos, fiquei na casca ali e não fui. E aí, com isso, veio o treino de crossfit. Aí fui treinando, me aprimorando junto para ser uma base para a modalidade de natação, aí surgiu esse campeonato, a gente entrou como quem não queria nada, como uma experiência. E foi um mês inteiro, cada final de semana era um torneio, um treino que a gente tinha que fazer, filmar, toda uma preparação, uns critérios que eles enviavam lá dos Estados Unidos, do Canadá, para poder remandar esse vídeo sem corte, sem edição, para você se classificar. Aí nos classificamos para as semifinais. Aí das semifinais também teve mais três semanas de treinos intensos, com filmagens e tudo mais para mandar para eles. E aí veio, no começo do mês, a confirmação que a gente estava classificado para essa final lá no Canadá. Vai ser entre os cinco melhores do mundo. E Cílio, e conta para a gente quem são aí os concorrentes nessa disputa, quem serão os concorrentes dos brasileiros? Tem dois americanos, na minha categoria tem dois americanos, muito fortes aliás, um inglês e um mexicano também, que está na disputa, que já estão até confirmados para ir para esse campeonato. E como é que está a sua expectativa em relação a isso? Então, o CrossFit, ele tem... é uma disputa entre várias modalidades. Um diferencial meu é a natação. E agora eles soltaram os treinos, o que vai ser o torneio, né? Dentre as provas tem natação e tem corrida, no que eu me destaco muito bem. A minha expectativa é chegar entre os três primeiros. Por ser o primeiro ano, é uma modalidade nova, eu quero chegar entre os três primeiros e estou empolgado para chegar e estar representando muito bem o Brasil lá. Agora, conta um pouquinho para a gente, para as pessoas que não conhecem esse esporte. O que é o CrossFit? Como que ele é praticado? Então, o CrossFit, ele engloba várias modalidades. Ele em levantamento de peso, corrida, natação, são movimentos funcionais que o ser humano tem. É agachar, levantar, empurrar, puxar. E aí, conforme você vai aprimorando, vai vindo os movimentos mais complexos. Com levantamento de peso, com barras, com movimentos ginásticos. Esse é o CrossFit, ele engloba várias modalidades e várias atividades físicas. Agora, Ercílio, vocês estão aí na busca por patrocínio, por pessoas que possam ajudar nessa viagem, nessas despesas, para representar o Brasil lá no Canadá? Sim, sim, sim. É um esporte novo, e o esporte no Brasil, como todo mundo sabe, é debilitado, tem a falta de incentivo, a falta de patrocínio, e se a gente não correr atrás, a gente não consegue chegar até lá, ter toda essa estrutura para estar participando e levando o nome do Brasil. Bom, fica aí o convite, quem quiser, então, colaborar com esse trabalho, colaborar com esse esporte, você está à disposição? Estou à disposição, meu telefone é 998 17 70 60, tem meu Facebook também, Ercílio Rocha, se alguém quiser adicionar e saber um pouquinho mais as campanhas que a gente está fazendo para arrecadação de fundos e tudo mais, é só me adicionar, é só me procurar, e a gente está nessa expectativa de querer e de poder representar o Brasil lá, fazer bonito. Está aí, essa foi, então, a entrevista com o Ercílio Rocha, que vai ser um dos três brasileiros a representar o nosso país no Canadá em uma disputa mundial de crossfit no próximo mês.